Eu vim te mostrar seu próprio mal O momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu cantar vai colher A tensão do pensamento, o que eu preciso falar Você vai ver, vai colher pro que pular A justiça é o mesmo E eu tempo vem mostrar o nome do amor Por si usa pra vingar A justiça é o mesmo E eu tempo vem mostrar o nome do amor Por si usa pra vingar Constitui todas as coisas que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mal O momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu plantar vai colher A tensão do pensamento, o que eu preciso falar Você vai ver, vai colher o que pular A justiça é o mesmo E eu tempo vem mostrar o nome dela Por si usa pra vingar A justiça é o mesmo E eu tempo vem mostrar o nome do amor Por si usa pra vingar E eu tempo vem mostrar o nome do amor E eu tempo vem mostrar o que tu plantar vai colher A tensão do pensamento, o que eu preciso falar Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mal A justiça é o mesmo E eu tempo vem mostrar o nome do amor Por si usa pra vingar A justiça é o mesmo E eu tempo vem mostrar o nome do amor E eu tempo vem mostrar o nome do amor Por si usa pra vingar A justiça é o mesmo E eu tempo vem mostrar o nome do amor O seu céu está meia O meu Deus, meu Deus, meu Deus O meu Deus, meu Deus, meu Deus